Já não falta dizer mais nada Nós já dissemos tudo Eu tenho um ou dois minutos só Pra convencer você a cantar de uma forma nova e diferente Respira Põe de pé agora, vai Vai, ele diz eu 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 Tudo posso Pra ele que não importa o amor Aplausos 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 Lucas, Lucas, Marquinhos, Maurício Vou subir a rola, vamos lá Olha aí, Marquinhos, vai Vem Vem, 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 Vem Quero, 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 quero Sempre entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou para realizar Que amanhecer Vou sem a sede Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Pessoa na casa Ela andou No mundo que ficou Não me engano Foi uma luta, foi uma luta, foi uma luta E realiza o sonho de Deus, velho Porra, Leia, o sonho de Deus Coloca o que não quer, não quer, não quer Vai, 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 vai Mas a velha ajuda o mundo que vai chegar Com esse sentido, tá, vem E não, não pode, não pode Amor e o sonho de Deus Rescunda o amor à visão Se curtir o coração O coração e a velha Vai, 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 vai Obrigada, Carola Isso mesmo a ver, não deixa a vida Obrigada, Carola Eu quero que isso na sua voz Eu pedindo você Um braço, um braço, um braço, para ele me informar. Pode falar hoje, gente, isso vai, Valéu. Minha alma que vive em um mundo, para te fazer pés e isso. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. Vamos vencer, vamos vencer tudo, valeu. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. É o momento que vai chegar, vou desistir, vou continuar. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. O melhor que você puder, não, meu querido, vai. Jornal da Igreja 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 Jornal da Igreja